Na vida adulta tem um monte de situação que a gente tem que usar terno e gravata, mas como a gente não usa todo dia, parece que é um beijo sete cabeças, ou é uma missão impossível dar um nó nisso daqui. Mas cara, se liga como é muito mais fácil do que parece. A primeira coisa que você precisa fazer é levantar a gola da sua camisa para ela não te atrapalhar enquanto você faz o seu nó. Quando você colocar a sua camisa, aquele lado que termina em triângulo vai ficar do lado esquerdo e vai ser o lado mais comprido. O outro vai ficar do lado direito e o lado mais curtinho, mais ou menos na altura desse botão que ele vai ficar. O primeiro passo é passar o lado grande por cima desse lado mais curtinho. E depois a gente vai passar ele por dentro, fazendo o nosso primeiro nó. Vocês vão reparar que ele vai sair mais ou menos do lado direito, então você vai passar ele por trás para ele sair lá do lado esquerdo. E agora ele vai entrar de novo, só que pela frente. Nisso o nó já está pronto, agora a gente só precisa deixar ele bonito. Você vai precisar deixar dois dedinhos aí em cima do seu nó e você vai passar a gravata por cima dele. Vai passar por trás e entrar por trás, encaixando nesse tunelzinho. Tá vendo meus dois dedinhos ali? Pois é. E pronto. Agora você tem um nó de gravata bem bonito, você só precisa puxar ele com o lado mais curtinho que está lá embaixo para você ajustar na largura do seu pescoço e fechar a sua camisa no final. Então é isso pessoal, está pronto aqui o nó da nossa gravata, bem bonito, já dá para sair e tudo. Se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir para você compartilhar ele com seus amigos que também não manjam nada de gravata para eles poderem aprender também. E se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então beleza, então tchau! Tchau! Tchau!